Estamos de volta, hoje estamos aqui discutindo assédio moral e eu gostaria de saber, doutor Tiago, a responsabilidade da empresa quando está acontecendo um assédio, um funcionário está praticando assédio contra o outro, essa responsabilidade é da empresa ou é do assediador? Ambos, ambos respondem, cada um com a limitação da sua responsabilidade, mas uma empresa, por exemplo, quando ocorre um assédio, como eu estava dizendo no bloco anterior, ele começa com uma ofensa até gerar um assédio que é uma situação reiterada, então muitas das vezes a empresa tem conhecimento desse fato, é uma situação, o assédio quando ele chega num grau que é desconhecimento às vezes de muita gente, principalmente dos superiores hierárquicos, que se não tomarem as devidas providências, certamente sofrerão as consequências não só judiciais da Justiça do Trabalho, que se debruça sobre esse assunto com total seriedade, como também as sanções administrativas dos órgãos fiscalizadores, como o próprio Ministério Público do Trabalho, que também se debruça sobre esse assunto, ninguém passa a mão na cabeça de um assunto tão sério que traz tantas consequências para a vida pessoal da pessoa, inclusive. Falando em consequências da vida pessoal, Eduardo, quais são os transtornos causados pelo assédio moral na saúde emocional da vítima? Olha, esses transtornos é importante destacar que eles variam desde o impacto na esfera emocional como orgânica também, de ordem física, onde nós temos lá, por exemplo, perda de apetite, irritabilidade, nós temos às vezes problemas que são gerados por problemas digestivos, cansaço, esgotamento e principalmente sintomas de angústia, ansiedade, podendo resultar inclusive até mesmo acima de burnout, que é quando você tem o extremo dessa situação dessa série, ou seja, é o esgotamento emocional em larga escala. Isso traz uma outra consequência, que é a agressividade dentro de casa, com a família, agressividade com os amigos também, ao que nós chamamos de despersonalização, você despersonaliza a pessoa com quem você se relaciona. Agora, a gente está vivendo a era da internet e a gente sabe que existe assédio, o linchamento virtual. Quando está nessa esfera virtual, como que se lida com isso, doutor Tiago? O linchamento virtual acaba sendo, às vezes, muito mais grave do que o presencial, porque é uma situação que a internet não tem limites, ela não impõe limites a essa situação e, uma vez que a situação fica pública na internet, os prejuízos, às vezes, são muito piores do que numa situação privada. Mas, juridicamente falando, o contraponto é que a internet fica tudo registrado. Então, você, a título de formas jurídicas de combater isso, você consegue, de uma gama, conseguir produzir muito mais do que uma situação velada que ocorre, às vezes, no interior de uma empresa, sem conhecimento de todos. Na internet fica tudo de registro. É mais fácil conseguir as provas quando esse acerto é habitual, não é? É a situação mais fácil de você conseguir provar que você está sofrendo, o que está acontecendo e mesmo a produção de provas, de uma maneira geral, seja para uma ação judicial, seja para um canal de renúncias, está tudo lá, é muito mais simples. Agora, a parte psicológica, com certeza o doutor Eduardo vai conseguir responder isso, eu acho que talvez seja muito mais grave do que a parte jurídica quando a situação vem através da internet. É verdade, é verdade. Nós temos alguns estudos que revelam o quanto isso impacta na saúde mental do sujeito. A gente tem que entender, sobretudo, que existe uma razão de ser para aquele canal que é um canal de trabalho, que é um veículo para a produtividade, está sendo utilizado para esse tipo de finalidade, né? Que a gente trata aqui, que é de denegrir, que é de desmerecer, desqualificar, despersonificar. À medida que a gente identifica esses pontos, muito fica evidente que existe uma cultura daquela organização que é de muito pouco permitir a interatividade, o intercâmbio entre as pessoas. E isso traz uma agressão à saúde mental desse sujeito. É sempre importante lembrar que o trabalho, historicamente falando, a relação do homem com o seu trabalho é uma relação de desenvolvimento, de transformação, de criação. Através do trabalho é que a pessoa se realiza, que ela interage, socializa, através do trabalho que ela aprende, que ela ensina, e através do trabalho que a sociedade e as civilizações se desenvolveram até os dias de hoje. Então, a gente tem que esse ambiente, que é o ambiente de trabalho, seja virtual ou presencial, ele acaba sendo um depositário desse tipo de queixa e de violência. Nós temos um problema muito grande aí e que deve ser tratado de maneira preventiva, principalmente. A gente acabou falando que as mulheres são um número maior, mais afetada nesse tipo de comportamento, de ser assediadas. Qual a categoria de trabalho que a gente pode identificar que ocorre mais assédio moral? Existe essa categoria? A gente pode dizer que uma categoria está mais propensa ao assédio moral ou não? Existe uma categoria específica. Infelizmente, é um mal que atinge toda a sociedade de uma maneira geral. Não existe uma categoria específica. Existe um gênero sexual específico que sofre mais o tipo de assédio moral e, muitas das vezes, o assédio sexual, que efetivamente, infelizmente, são as mulheres as maiores vítimas, seja do assédio moral, seja do assédio sexual. Então, ela não é uma categoria específica de trabalhadores, mas sim uma categoria específica de gênero que, infelizmente, sofre muito esse tipo de situação em sua grande maioria. Eu fiz um levantamento aqui, por exemplo, rápido, entre janeiro de 2015 e janeiro de 2021, mostram recentíssimo, mostram que aproximadamente 26 mil pessoas entraram com ações na justiça por causa de assédio sexual, o que representa uma média de sete ações por dia. O número é muito alto. Os dados são alarmantes. É lógico que, assim, olhando no contraponto, apesar dos números serem alarmantes, a situação vem melhorando. Por exemplo, em 2020, a gente teve uma queda de 30%, mas os números ainda são muito altos e a sociedade precisa entender, de uma vez por todas, e combater esse tipo de situação. Doutor Eduardo, como é o tratamento, como lidar com uma pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio? Como ajudar essa pessoa a superar os danos que essa violência provoca nela? Olha, de uma maneira geral, é fundamental que essa pessoa não se calhe, que ela se utilize dos canais de comunicação para poder fazer sua denúncia ou para dar visibilidade à situação do assédio. E como é que a gente faz isso na prática? Na prática, significa dizer, utilizar o RH, o Serviço dos Recursos Humanos, que é disponibilizado pelas organizações. Quase sempre por lá, nós temos equipes de psicólogos que ajudam, que fazem esse primeiro acolhimento, e à medida que ela manifesta essa ocorrência, que ela informa sobre o que está acontecendo, cabe a esse RH proceder às intervenções. Ainda em relação à vítima, é importante destacar que é fundamental que ela sempre procure evitar ao máximo contatos com essa pessoa que é o assediador de modo isolado. Que ela o faça de maneira acompanhada dos testemunhas, que ela se coloque em uma condição de socialização, apesar de ser combatida frente a isso, quase sempre é convidada à não socialização, isso é uma manifestação do assediador, mas é fundamental que ela se coloque à disposição dessa figura, que é o seu gestor, quase sempre, mas sempre acompanhada às testemunhas. E a nível desse acolhimento, de fato, proferir a escuta necessária, fazer o acolhimento de outras organizações, e dependendo do grau de impacto que isso traz à saúde mental dessa vítima, encaminhar para a terapia, caso seja necessário e identificado nesse acolhimento. Agora, doutor Tiago, como tem sido a sua experiência? Quais os tipos de casos mais frequentes que o senhor tem chegado até o senhor? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, no seu dia a dia, quando o senhor lida com isso, qual é a sua observação? Os casos mais frequentes, quais os tipos de pessoas, além das mulheres, são mais assediadas? São pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? São pessoas mais simples, mais humildes? São pessoas negras? Existem outros componentes de preconceito que ajudam essa violência ou assédio contra um trabalhador? Assim, na minha vida profissional, quando a gente atua para a parte do empregador, a gente vem atuando agora, tem se criado um mecanismo que se chama complice, complice empresarial, que são medidas que você toma de uma maneira de tentar prevenir, coibir esse tipo de situação. Isso quando a gente atua para o empregador, criando canais de denúncia, criando estratégias para que não permitam que esse tipo de situação chegue a um nível de assédio, nem sequer uma ofensa, inclusive, punições a título de prevenção. Quando a gente atua para o empregado, na outra corda, que é uma situação um pouco mais delicada, porque aí, nesse caso, o empregado já sofreu, ele chega até você extremamente ofendido, muitas das vezes ele já sofreu, aquela situação já se encerrou, ele já saiu da empresa, em virtude daquela situação, ele está em um grau psicológico muito difícil, ou aquela situação está acontecendo. Mas, em verdade, esse tipo de situação ocorre mais em regra, em ambientes mais humildes, onde pessoas têm uma faixa salarial inferior. É muito mais incomum esse tipo de situação ocorrer em uma faixa salarial mais elevada. É muito mais comum em uma situação onde a faixa salarial seja inferior, sejam com pessoas de pouca instrução ou de pouca capacidade financeira. Pessoas que, às vezes, estão necessitadas daquele emprego de uma maneira que, às vezes, ela prefere. Ela opta por continuar sofrendo aquela situação do que perder o emprego e se aventurar no mercado de trabalho, que hoje o número desempregado está muito alto, e ela não saiba o dia de amanhã, precisando pagar todas as suas contas e seus compromissos profissionais. Então, muitas das vezes, ela prefere se manter naquela situação e vem até a gente para tirar dúvidas sobre o que poderia fazer, sobre como poderia agir. A gente instrui, a gente instrui, inclusive, a gente tem parcerias psicológicas para instruir nesse sentido, para fazer um tratamento, porque, às vezes, a medida nem é muito jurídica. A pessoa vem procurar um advogado que precisa mais da parte psicológica, porque, naquele momento, inclusive, ela não quer tomar nenhuma medida jurídica com relação à ação na justiça, mas ela pode até fazer canais de denúncia no Ministério Público do Trabalho também. Com relação a medidas na justiça, é possível que esse funcionário que sofreu o assédio, que ele possa ser indenizado e que ele seja restituído financeiramente pela violência que ele sofreu? Certamente que sim. Então, só isso. Assim como o empregador. O empregado tem uma série de obrigações para cumprir com o empregador e, se não cumprir, pode levar uma justa causa. O empregador também tem uma série de obrigações para cumprir com o empregado e, se não cumprir, também pode levar uma justa causa. O nome disso é rescisão indireta. Esse é um dos pleitos que o empregado pode pleitear na justiça, se caso estiver sofrendo a rescisão direta, é a ação de rescisão direta onde ele vai vindicar que seja aplicada uma justa causa no empregador. Ele vai receber todos os direitos oriundos como se fosse uma demissão simples e esse é um direito. O outro é uma indenização por danos morais e, se for o caso, tratamento psicológico, tudo isso são pleitos na justiça, pleitos que acontecem e que, dependendo da situação, o empregador pode vir a ser condenado, sim. Doutor Eduardo, as empresas estão preocupadas com isso? Elas têm criado os mecanismos de prevenção? Algumas empresas têm essa preocupação, principalmente em empresas de grande porte, que têm uma estrutura muito mais definida e bem desenhada. Essas empresas criam seus canais de comunicação por meio da intranet e, principalmente, Ricardo, campanhas internas de valorização a essa figura que é o trabalhador. Entende-se que esse trabalhador é o principal ator desse processo produtivo. E é muito ruim para a empresa quando ele perde um profissional ou esse profissional deixa de ser produtivo, deixa de ser produtivo, em favor de uma causa que deve ser trabalhada internamente na empresa. Então, existem algumas empresas hoje que adotam um programa de diversidade. Já no ato da admissão do colaborador, do funcionário, ele passa por um programa de integração, onde ali são colocadas todas as políticas internas da empresa, isso já disseminado internamente por toda a organização. Então, eu diria que não é ainda a maioria, não é ainda algo que se publica em todas as organizações, em todas as empresas. Mas já existe um movimento de combate a esse cenário tímido, mas ainda existe sim. Isso até motivado pela internet, pelo canal de comunicação que nós temos mais forte, que é a internet, as redes sociais. Ou seja, combater o assédio é extremamente necessário, até mesmo porque o assédio é prejudicial para todo mundo, para o empregador, para o empregado, enfim, todo mundo sai perdendo nessa história. Eu vou pedir agora a vocês, vou dar 30 segundos para as considerações finais, que infelizmente acabou o nosso tempo. Doutor Tiago, por favor, 30 segundos, suas considerações finais. Mais uma vez, eu ressalto a honra e o prazer de participar do programa, dessa roda de papo, desse assunto importante como o assédio moral, que ainda hoje é um assunto, a gente está começando a discutir um assunto que a gente já deveria ter esgotado, esse assunto, a sociedade já deveria ter encaminhado para uma situação, esse já deveria ser o passado, principalmente depois de toda a pandemia que a gente agora atravessa, esse é um assunto que já deveria ser história, deveria estar nos livros de histórias, mas, infelizmente, a gente continua vivendo essa situação e eu acho que o canal faz um importante trabalho de colocar uma discussão nesse sentido. Espero que a discussão se encaminhe para dias melhores nesse cenário. Pois é, desejamos todos nós. Doutor Eduardo, suas considerações finais, por favor, 30 segundos. Da mesma forma, primeiramente, agradecer mais uma vez o espaço para a gente poder trazer esse tema à discussão. É sempre importante criar meios de comunicação para que esse tema seja adentre as organizações, até as organizações e também até mesmo nos próprios lajes, nas residências. Importante lembrar que esse trabalhador é também trabalhador, ele assume diversos papéis, um deles, na família, e outro, enquanto profissional. Então, quando ele não está no seu expediente, ele está em casa, onde ele tem acesso a essas informações e leva essas informações para a empresa no sentido de difundir essa linha de pensamento. Parabéns aí pelo canal, excelente espaço para a gente debater esses temas tão necessários nos dias de hoje. Olha, agradeço imensamente a presença de vocês, a colaboração, vocês dispôr desse tempo para poder compartilhar conosco o conhecimento de vocês. Muitíssimo obrigado pela participação aqui. E a você de casa, muito obrigado pela companhia, e até o próximo encontro. Eu te espero.